Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 27 de fevereiro de 2012. Mais um acidente com o jet ski. Um menino de 9 anos morreu ontem na represa Billings em Ribeirão Pires, na região do Grande ABC. No sábado de carnaval, a menina Graziele Almeida Lemes, de 3 anos, havia sido atropelada e morta por um jet ski em Dertioga, no litoral norte de São Paulo. No acidente deste domingo, Mitchell Guilherme Pereira de Carvalho estava em uma boia que era puxada pelo jet ski pilotado pelo pai dele, Antônio Edivan Moreira de Carvalho. Uma onda teria feito com que a boia batesse em uma pilastra quando o jet ski passava debaixo de uma ponte. Mitchell foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Antônio Edivan não tinha habilitação para conduzir a embarcação. Ele foi preso, mas pagou fiança e vai responder por homicídio culposo. O navio MSC Harmonia passou por nova vistoria da Anvisa na manhã desta segunda-feira no Porto de Santos, em São Paulo. O navio, que saiu do Porto de Santos no dia 18, passando pela Argentina e Uruguai, retornou hoje do passeio. E o foi alvo de um surto de influência B, identificado na embarcação depois que a tripulante brasileira Fabiana Pasquarelli, de 30 anos, morreu no dia 17, vítima de uma infecção respiratória aguda. Pelo menos outros 21 casos de gripe foram registrados no navio entre tripulantes e passageiros. As aulas voltaram hoje na USP. O início do ano letivo foi marcado por um clima de tensão, com anúncio de possíveis paralisações por parte dos alunos. A volta às aulas na USP começa com uma chamada de greve aos novos alunos. A cidade universitária, na zona oeste da capital paulista, amanheceu cheias de cartazes que convocam a paralisação dos estudantes contra a presença da polícia militar no campus, o que já culminou no fim do ano passado com a invasão da reitoria. Os alunos reclamam que a polícia estaria fazendo abordagens intimidadoras e agindo com violência, desde o início do convênio da USP com a PM, em setembro do ano passado. A polícia nega qualquer truculência. O assunto começou a ser debatido em maio de 2011, quando um aluno morreu com um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto no estacionamento da Faculdade de Economia e Administração. Na próxima quarta-feira, durante a festa de recepção dos calouros, estão marcados diversos debates sobre o tema e um show ao final do dia para pedir a retirada da PM da cidade universitária. O tempo mais abafado desta segunda-feira provocou chuva forte desde o início da tarde na Grande São Paulo. Houve raios em algumas regiões. As cidades mais afetadas foram Guarulhos, Carapicuíba, Embu, Jandira, Cotia e Ferraz de Vasconcelos. Acompanhe a previsão para os próximos quatro dias em São Paulo. Apesar das nuvens, o sol aparece mais forte amanhã. Deve chover à tarde, máxima de 31 graus. Na quarta-feira, a chuva para, mínima de 18 e máxima de 30 graus. A quinta-feira será bem parecida. A máxima também chega aos 30. Na sexta-feira, volta a chover e as temperaturas se repetem. A seguir, os vencedores do Oscar 2012. O filme francês O Artista leva os principais prêmios. Inadimplência das empresas no Brasil cresce 26,7% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Serasa, o indicador registrou um aumento de 4,4% no primeiro mês de 2012 em relação a dezembro. A Serasa informou que os juros ainda elevados e o fraco desempenho das vendas no Natal dificultaram as finanças corporativas em janeiro. O Oscar premiou ontem os destaques do cinema de 2012 em cerimônia realizada em Hollywood Highland Center, o antigo Kodak Theater. A festa teve início, como de costume, com as celebridades pisando no famoso tapete vermelho. Na hora do anúncio dos vencedores, o filme mudo francês O Artista confirmou seu favoritismo e levou os principais prêmios. Foram cinco estatuetas. De melhor filme, melhor diretor para Michael Razzan Avicius, ator para Jean du Jardin, melhor figurino e também de melhor trilha sonora original. O concorrente da disputa, a invenção de Hugo Cabret, também não decepcionou e levou outras cinco estatuetas. Todas pela parte técnica do filme em 3D de Martin Scorsese. Já na categoria de melhor atriz, Mary Streep brilhou e levou a terceira estatueta de sua carreira, sendo a segunda de melhor atriz pelo papel da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher em A Dama de Ferro. Otávio Spencer levou a estatueta como melhor atriz coadjuvante por Histórias Cruzadas. O veterano Christopher Plummer foi eleito o melhor ator coadjuvante por Toda a Forma de Amor. E ainda não foi desta vez que o Brasil levou um Oscar. Carlinhos Brown concorria ao lado de Sérgio Mendes ao prêmio de melhor canção original pela música Real in Real, da animação Rio, do brasileiro Carlos Saldanha. Man or Muppet, do Longos Muppets, foi o preferido da academia. E para encerrar o Gazeta News, você vai conferir a trilha sonora do filme O Artista. A última vez que um filme mudo ganhou o Oscar foi em 1929. O Gazeta News fica por aqui, mais notícias às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até lá. Música 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 Música